Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim ensinar como eu faço minhas capas atualizadas. Então vamos lá. Bom, vocês vão precisar do Pinterest, do Pinsalab, do Remove BG e do Ponto. Então vamos lá. O que vocês vão fazer primeiro? Vocês vão aqui no Pinterest e vão estar procurando uma foto para a sua capa. Eu já peguei, né? Porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Eu escolhi essa, gente. Ah, essa aqui. E agora o que vocês vão fazer? Vocês vão editar a foto na sua galeria mesmo e vai cortar ela. Porque esse negocinho aqui, ele pode ficar na foto e não é muito legalzão. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão salvar a foto depois de ter cortado. Porque se você não cortar ela também, ela vai ficar muito esquisita. É muito grande e tal. Você vai fazer o que agora? Você vai ir no Remove BG. Ok. Bom, agora para o aplicativo, vocês vão apertar mais o botão azul. Vão ir na galeria. E vão pegar a foto que vocês cortaram. Aí tá carregando. Não demora nem um minuto, gente. Nem um minuto. Aí ficou assim, sem o fundo. Tudo ótimo. Às vezes, algumas coisas ficam apagadas, mas se ficar apagadas, é só vocês irem aqui nesse botão Edit. Edit. E aqui também dá para vocês meio que arrumar a foto. Deixar mais bonitinho e tal só. Se você clicar aqui, ela fica mais com cor. Não, aqui não. Não! Não! Não quero, não quero, não quero. Então, gente, peraí. Deu meio errado aqui, ó. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão ir aqui, é... Se ficar apagada, vocês vão ir no Edit. E vão ir nessa opção. E vão colocar o dedo assim e vão estar colocando mais a cor. Entendeu, gente? Ó, assim. Ah! Não! Ai, agora, gente. Então, também não sei fazer isso, não. Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão nesse botão Download. E ficou assim, sem fundo. Aí vocês vão ir no Pixel Lab... Não. É, no Pixel Lab. E vão estar assim. Vai estar assim. Aí vocês vão ir aqui nesse lixo pra tirar esse neotítulo aqui, né? Agora vocês vão ir nesses dois quadradinhos aqui, ó. Nesses dois quadrados. E vão colocar a opção transparente. Aí agora vocês vão ir... É... Do lado... Dois quadradinhos. Do lado lá. E vão ir em Importar. Aí vocês vão pegar aquela foto que vocês tiraram no fundo. Ficou assim. Aí agora vocês vão... Vocês vão ficar apertando aqui pra aumentar. Eu gosto de deixar ela assim, ó. Desse jeito assim. Porque quando eu for editar novamente... É... Eu vou saber qual é qual. Entendeu? Agora o que vocês vão fazer? Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão ir arrastar pra lá. Até vocês encontrar o contorno. Vocês vão habilitar. E vão colocar qualquer cor. Pode ser roxo, pode ser rosa. Pode deixar preto ou talvez branco. Agora vocês podem salvar. E agora vocês vão pra lá. Até vocês encontrar a sombra. E sombra interna. Você vai primeiro ir na sombra. E vai arrumar. Vai ficar mais forte. E vocês vão na sombra interna. E vai ficar mais forte ainda. Quer ver? Vai, viu? Agora você já pode salvar a foto. Como imagem. Vai salvar na galeria. Agora eu vou salvo. Agora vocês vão sair do aplicativo. E vocês vão meio que entrar de novo. Pera. Ficou bugado. Ó. Vocês vão... É... Fechar. E vão entrar de novo. Ó. Pixel app de novo. Mas tem que dar a salva foto. Consela. Agora vocês vão fazer o que? Vocês vão ir de novo. Nos dois quadradinhos. E vão transparente. E vão apagar esse neotítulo aqui. Que eu tô enxergando. E vão colocar no lixo. Agora vocês vão ir nos três pontinhos. Não vão fazer a mesma coisa. E vão ir tamanho da imagem. Vocês vão aqui, ó. Em projeto. E vão colocar. Apertar. E vai em capa do YouTube. Aí vai ficar assim. Vocês vão apertar em OK. E ficou assim. Agora vocês vão nesse negocinho aqui. Do lado dos dois quadradinhos. E vai apertar na... Na... Opção importar. Vocês vão pegar a foto. Que vocês editaram aqui no aplicativo. Ficou assim. Então... Aí vocês podem tá arrumando, né? Fica assim. Ou mais pequeno. Ou mais pequeno. Eu vou deixar ela assim, ó. Minha maior. Porque eu acho que fica muito quesita. Pequeno. Ó. Ficou assim. Tá vendo? Bom. Agora o que que vocês vão fazer? Vocês vão ir nos dois quadradinhos. E vão na opção cor. Vocês podem tá escolhendo qualquer cor. Eu vou fazer assim. Vocês vão no maisinho. Vão aqui nesse negocinho aqui. Vão colocar na foto aqui. Que vocês colocam. E vocês vão ficar arrastando assim. Pra encontrar uma cor que combine. Com a... A foto. Que eu quiser essa. Bom, gente. Como eu disse. Vocês vão ir na opção cor. E vão tá colocando uma cor que vocês querem pra capa. E tals. Eu vou fazer de novo. Porque... Me salvou. Aí eu adicionei. E ficou assim. Essa cor aqui. Mas você pode tá escolhendo qualquer cor aí. E agora, gente. Vocês vão salvar a foto de novo. O mesmo negócio. Salvar. E salvar com imagem. E vão salvar na galeria. Aí, gente. Depois que vocês já salvaram aquela foto. Vocês vão ir no ponto. E vão ir nesse negocinho aqui. Vão ir em imagens. E vão selecionar aquela imagem. Que você colocar o fundo, né. Daqui. Agora vocês vão nesse lapisinho. E vão fazer combinações de emoji aí. Que tem a ver com a sua capa. Com o fundo. É... Não vai dar pra colocar emojis aí. Tudo colorido. Mas... Mas... Eu vou colocar... Esse... Esse... E outros. Então, gente. Eu já fiz... É. Eu já fiz aqui essas combinações. Gente. Eu já fiz essas combinações de emoji. Agora eu vou colocar aqui... Bom, gente. Voltando. Eu já fiz as combinações de emoji. Assim, não tá tão combinando assim. Mas... O que ele vai fazer agora? Você vai em fonte. Né. Que é aqui. Em fonte. E vão colocar essa fonte aqui. Vocês vão procurar, né. Essa fonte aqui, ó. Pera aí. Pera aí. Vamos procurar essa fonte aqui. Pera. Ih, tá abrindo outro site aqui. O que é isso? Ó. Vocês vão e... Não precisa usar não. Vocês vão e aqui, ó. Em scissor. E vão tá diminuindo aí os emoji. Porque se ficar muito grande, você não vai ter muita graça assim, né. Vai ficar... Meio feio. Ó. Vou tá diminuindo nesse tamanho. E agora eu vou... Ah. Antes eu copio. Eu seleciono... Tudo. E copio o mesmo emoji, né. Pra não ficar... Procurando. Aí eu colo. Aí eu faço a mesma coisa. Diminuo. Aí... Eu vou apagar aqui... O... Alguns aqui. Porque tem... Muitos aqui. Não vai caber. Dá pra colocar mais um. Vou colocar esse. Ó. Eu coloquei esses aqui. Diminuí. Esse aqui eu fiz outra combinação mesmo. Agora eu vou fazer pro outro lado. Pro outro lado eu faço assim, ó. Copio. Aí eu faço assim, ó. Pega aqui. Desço. Ó. A porta aqui, ó. Aí aqui eu desço. Aqui eu desço. Não. O pandinho é... Desço. E aqui eu desço. Ih. Uai. Tem que ficar tudo no seu lugarzinho. Uai. O que que é isso? O que é isso? Agora aqui. Sim, gente. Demora um pouco pra fazer essas capas, mas não tem problema. Agora é só vocês arrumar. Vai em cinza e diminui. gente, minhas capas não são daquelas perfeitonas mas eu tento bastante assim, pra fazer agora, vocês vão no lápis tá quase terminando vocês vão na fonte e no outro vídeo eu vou ensinar como vocês abaixar essa fonte que todas as retaulas usam vocês vão colocar o título do seu vídeo mas antes de você escrever vocês tem que apertar aqui aqui ó, nesse negocinho azul porque senão a letra vai ficar feia, vai tá cortada no meio eu vou colocar ensinando como faço eu não escrevo tudo de uma vez, porque não vai caber, claro diminuou a letra aumenta ensinando como eu faço e se vocês quiserem mudar a cor vocês vão em city city não sei e aqui nessas coisinhas aqui vocês podem estar escolhendo aí vocês vão nessa opção shadow shadow e vão colocar aí todo não todos não aqui você vai colocar tudo aqui você vai colocar entre aqui aqui eles vão colocar assim e aqui não colocar aqui ficou assim aí vocês vão apertar em doom agora de usar assim aí agora se eu vou escreve o resto minhas capas capas minhas capas atualizar atualizadas e agora tem que diminuir ó descer aqui e agora diminui agora eu vou em city vou em shadow e arrumar aqui ficou assim agora é tá pronto agora se eu vou sair nesse nessa setinha aqui aqui ó e e em save pronto esse foi o vídeo tomara que tenham gostado ah o resultado ficou assim gente ó ficou assim eu super que amei e é isso tá gente um beijo e até a próxima e aí e aí Obrigado.